Um dos exames mais importantes é o hormônio antimuleriano, um exame que vemos em sangue que nos dá uma ideia de qual é a expectativa quando vamos numa estimulação para fertilização in vitro, uma estimulação ovariana, com indutores, com injeções, ele vai nos dar uma expectativa se nós estamos dentro do normal, abaixo do normal ou com uma hiper-resposta. É exatamente para isto que nos serve o hormônio antimuleriano. E também nos diz, se eu tenho uma expectativa, por exemplo, meu hormônio antimuleriano, eu vou passar por uma cirurgia, meu hormônio antimuleriano está normal, tudo bem? Está alto? Tudo bem. E se ele já está baixo, será que não é melhor pensar em cuidar da fertilidade antes de passar por uma cirurgia que possa afetar meus ovários? Bom, como eu falei para vocês, todas, surgiram muitas, muitas perguntas me dizendo, Dr. Júlio, eu tenho um hormônio antimuleriano de 0,1, eu tenho um hormônio antimuleriano de 0,6, eu tenho um hormônio antimuleriano de 1,5, um hormônio antimuleriano de 3. O que é isto que me diz zero? Quais são minhas chances de gravidez com esses hormônios antimulerianos? Na verdade, até hoje, o hormônio antimuleriano não consegue nos dizer qual é a chance de você engravidar de maneira natural. Isto quer dizer que muitas mulheres no mundo, elas vão ter um hormônio antimuleriano super baixo, e às vezes não vão descobrir isto, ou vão ter um hormônio super baixo, elas sabem, mas elas conseguem uma gravidez de maneira natural. Muitas perguntas dizendo, meu hormônio antimuleriano está alto, está baixo, está normal, quais são minhas chances de gravidez? Então, essas mulheres que estão tentando de maneira normal, indiferente do hormônio antimuleriano, elas têm sim chances de gravidez. Se o semen está normal, se as trompas estão normais, e se ela tem ciclos regulares. Quando começam as dificuldades? Quando o hormônio antimuleriano, por exemplo, já começou a afetar os ciclos ovulatórios, e essa paciente está tendo ciclos muito irregulares. Ela sim vai precisar de ajuda. Mas, se ela tem um hormônio antimuleriano de 0,1, 0,2, isto quer dizer que ela não vai conseguir engravidar? Não. Não quer dizer que não vai conseguir engravidar. Então, o hormônio antimuleriano baixo só nos diz que a expectativa que nós temos numa estimulação vai ser de menos óvulos. E talvez isto nos gere necessidade de fazer maiores coletas de óvulos. Mas tudo depende de a avaliação que seu médico passe para vocês. Por que? Porque se nós não temos nenhum fator, se nós não temos nenhum fator que possa alterar minhas chances de gravidez de maneira natural, por exemplo, eu nunca tentei, fiz um hormônio antimuleriano, ele está baixo, eu posso começar a tentar. Sempre tendo uma ideia, meu hormônio antimuleriano está baixo, quanto tempo eu vou tentar com esse hormônio antimuleriano baixo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.